Agora vamos para aquele caso Engraçado até Envolvendo Chantagens sexuais Ah, como é que você chama mesmo? Sexo... Se chamaram o que? Sextorção Esse aí o João Puts, nesse caso o João é golpista Ah, ele é golpista Fala aí Eu não tô pensando aqui Se eu pagaria ou não pagaria O que que acontece? O rapaz Começa a trocar mensagens Com uma moça jovem 18 anos de idade E uma conversa muito boa Relacionamento aparentemente muito legal De início, se conhecendo E de repente começam a trocar Fotografias O famoso nudes E isso vai, isso vai De repente Entra uma pessoa na conversa da menina E... Ô, seguinte Eu sou o pai Da fulana Minha filha tem 13 anos de idade Seu perófilo Você tá trocando mensagem com ela Seguinte Vou te denunciar Minha filha tá Passando problemas psicológicos Psiquiátricos Você vai pagar o tratamento dela O que que acontece? O medo Nossa, o que eu fiz Paga Tratamentos Psiquiatras Remédios Num caso que eu presenciei Sete mil reais Sete mil reais Tratamento Aí, o que que aconteceu? A menina morreu A menina não aguentou Se suicidou A menina morreu De verdade? Não Ah, tá Que susto Essa menina nunca existiu Ela morreu de que, gente? Essa menina nunca existiu Ela morreu de que essa mulher, gente? Era uma golpista mulher Que mandava áudios Fotografias, não sei se Se eram dela ou retirava na internet Qualquer foto, né? E aí Seguinte Você vai ter que pagar o velório Se não Meu, você vai ser preso Eu vou na polícia Vai responder tudo que tem Responder O cara pagou O velório inteiro Nessa faixa também De sete mil reais Beleza Aí, o golpista Ele sempre inventa uma coisa Ele vai até o limite Aí, a mãe Perdeu a filha Também começa a fazer tratamento Ah, legal Também pagou o tratamento Também pagou o tratamento Mais uma porrada E foi Foi inventando Foi inventando Até uma hora Que ele viu Putz, esse cara Não vai mais mandar dinheiro Aí, o que ele faz? Ele Pega um vídeo De um Suposto delegado E ó, é o seguinte Passei seu caso Pro delegado E Meu Ele falou que vai fazer contato contigo E aí Um contato Whatever É Com foto, né Foto do Delegacia E tudo mais O delegado Ó, seguinte Sou delegado E Preciso de dinheiro Se não Vou te denunciar Você vai preso Nunca mais Aí, o que que aconteceu? Opa Todo mundo vai tirar dinheiro de mim Polícia não Polícia é corrupto Aí, o que que aconteceu? Procurou a polícia Quero denunciar Você já tinha perdido dinheiro Quero denunciar o delegado De tal estado Vim aqui denunciar O delegado tá querendo pegar dinheiro de mim E aí Contou toda a história E aí Percebeu que ele caiu num golpe Que essa adolescente nunca existiu Que essa conversa foi Foi uma mentira Pra ele ser vítima desse estelionato É, eu acho que essa O mundo que a gente tá vivendo Onde a gente consegue se esconder Por trás de um celular De uma rede social Ele é muito perigoso, cara Ele é muito perigoso Né Levando, assim Mais pra Mais pra frente A gente teve Aquele problema Também que foi levou Muita gente Muitos adolescentes a morte Que era aquele caso Da baleia azul Lembra? É alguém escondido atrás E a gente não consegue descobrir Quem é Né Então, assim Evite trocar nudes Evite Ouviu, né, João? Viu, João? Já fez isso, João? Não fica mandando suas fotinhas pelado Mas eu fico pensando Vocês estavam falando aqui, né É que depois A hora que você começou a apontar Eu lembrei Na verdade Nudes são nudes Que não são reais A menina não existe Ninguém existe Blá, blá, blá Ninguém existe Mas Tem o caso também De se haver uma Uma A foto que é real Né E o ex-namorado Que normalmente expõe E etc Não se pede dinheiro Nos casos que a gente conhece A gente vê muito caso assim, né Em São José Tem casos famosos Onde expõe E acaba com a vida Da garota, né Enfim É Vi uma vez No Fantástico também Que tinha um golpe Parecido De um cara Que recebia Algumas fotos Das mulheres Em que ele se Conversava E depois Ameaçava Expor Até que uma Delas Diz Expõe Agora você vai Expor a foto Foi aí que conseguiram Pegar ele Porque até então Ele já tinha destruído A vida de uma galera Né E fico pensando Enquanto mulher É Não tenho esse hábito Não tenho medo Da nuvem Mas fico pensando Se acontecesse A gente só pode falar Quando a gente passa, né Sim Mas eu diria hoje assim Põe Dependendo da foto Vai Eu vou ser hipócrita agora Quer dizer Eu vou ser muito ridícula agora Tô bonita Então eu falo Quando eu vi isso acontecer Eu falei assim Duas coisas me impediam De ter foto vazada Primeiro Minha mãe não sabia Que eu tinha uma tatuagem Então Se vazasse de costa Eu tava morta Lascou E não era nem Porque eu tava pelada Era por causa Da minha mãe Descobrir Que eu tinha tatuagem Depois que minha mãe E eu e eu Entramos num acordo Isso já não foi Mais um problema Graças a Deus Então O que eu pensaria O ângulo Se me bota uma vó Cagada Imagina A revista liga Falou Te oferece um cachê Falou Agora Você sabe que A gente tá brincando Mas eu penso nisso assim Como mulher É um cara que tá te Botando uma arma na cabeça E falando Eu vou te ferrar E aí você Carteira e fala Então ferra, irmão Ferra Porque eu quero ver você me ferrar Mas isso é o que eu digo Sem passar Né? É igual o pai Que fala Que vai reagir A um assalto violento Se filho estiver em casa Você só vai saber Quando Na hora, né? Ô Chile, mas assim Eu falo assim Depende da circunstância Tchau